Ele é de bolsas e ele é fabricante, não sei se é fabricante de bolsas, mas hoje qualquer pessoa pode entrar na Amazon e nos mais vendidos e você consegue ver quais que são as bolsas mais vendidas na Amazon. Então você pode criar a tua estratégia de... Vai começar a vender dentro da Amazon o que vai sentir. Voltou, voltou, voltou. Opa, parou aonde? Parou na estratégia. Você vende bolsas e aí você pode criar uma estratégia de acordo com o que mais vende na Amazon. Então você vai lá, vai na categoria de moda, vai na categoria de bolsas e vê quais que são os mais vendidos de bolsas. E a partir daí você já sabe que naqueles itens, muito provável que eles tenham um tráfego grande, que eles tenham uma procura. Então você já sabe que a demanda desse item tem. Então você começa a também adaptar a sua estratégia nesse ponto.